Hoje vamos fazer mais um vídeo de lista aqui do canal, fazendo aquela situação utópica também, só faltou dano para ser melhor, né? Que carta que a gente poderia utilizar se eles tivessem aumentado um pouquinho aí, ou muito, né? Dependendo da situação, o dano de cada carta. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais vídeo no canal do Nade Santis e Awakening, e vamos conferir essas cartas esquecidas, só porque a GTA Arcade me indicou um multiplicador de dano desta carta, beleza? Então vamos começar pelos classe B, que inclusive são os mais menosprezados em multiplicador de dano aqui. Para começar, temos o Ptolomi, que na verdade, ele tem um multiplicador de dano legal, ainda mais que ele chegou a despertar da armadura dele, que aumenta mais ainda o dano. Mas vamos falar aqui do seu dano base, ele tem aí 510%. E se você pensar, ele está aí mais do que alguns classe S atacantes também. Porém, essa morosidade dele ter que esperar 3 rodadas para ele causar esses 310% de dano adicional, é bem intenso, quando a gente já tem muitas vezes algumas cartas que em 3 rodadas já eliminou aquele alvo há muito tempo. Talvez se o multiplicador de dano dele fosse muito mais monstruoso, sei lá, uma coisa bem mais monstruosa, 700%? Já pensou? Eu acho que ficaria bem mais assim, aceitável tentar criar coragem e usar o Ptolomi. Afinal de contas, ele vai ficar ruim ainda, porque tem que esperar 3 rodadas. Se tivesse uma vibe, mais ou menos, do Shun de Nebulosa, que aumenta o contador quando o alvo sofre dano, mas do Ptolomi diminui o contador quando o alvo sofre dano, seria mais interessante desse despertar da armadura dele, que ficou muito tosco. Mas se ele tivesse um multiplicador de dano muito mais agressivo na hora de estourar a flecha, ele poderia ficar viável. Não, né? Mas 600% de dano é muita coisa. Não, não é muita coisa. Se você ver o meu vídeo dos maiores multiplicadores de dano aqui no jogo, que eu citei lá, mais de 1000%, vários. Causar aqui 600 mais 200 em 3 rodadas é nada. Literalmente é nada. Então vamos para o próximo. É no meu ponto de vista, tá certo? No final do vídeo e depois, se eu esqueci de algum, ou se você discorda também, é só deixar nos comentários que eu gostaria também de ouvir o seu ponto de vista sobre esse tema. Andrômera Negro. Andrômera Negro, ele tem a vantagem do seu custo de energia ser bem barato, um de energia, obviamente, tem aquele lance, né? Custo de energia para poder causar o dano. Porém, ele causa apenas 200% de dano na hora que estoura. E ele causa 60% de dano adicional, né? Para poder ativar aí o emblema negro, para depois realizar as contagens do emblema negro. Reforço aqui, todos que eu irei citar que já tem review aqui do canal, aparecerá a capa caso você não conheça e queira ver como é o potencial, ou uma review eu avaliando, fazendo uma gameplay exclusiva, né? Um vídeo dedicado sobre tal carta. Voltando aqui ao foco do vídeo, ele, além de ser moroso, igual o nosso pitolomico, que eu acabei de mencionar também, causa o multiplicador de dano muito baixo. Na verdade, o multiplicador de dano dele não é tão baixo assim, 200%, né? Custo de 1 de energia, mas se a passiva dele, né? Afinal de contas, eu acho que ele não recebeu a despertada armadura. Toda vez que ele sofresse dano, ativasse os 200%, eu acho que ele ficaria bem incomodativo aí no PVP, né? Até mesmo no PVP também, ele ficaria um pouquinho mais roubado, bem mais relevante. Afinal de contas, ele tem que tomar 20% de dano, né? É muita coisa que ele tem que tomar para ativar apenas os 200% de dano. Ele poderia ser mais interessante se a passiva dele ajudasse mais na ativação do emblema negro. Ou se o emblema negro tivesse um multiplicador de dano muito maior. Lembrando que o ataque cósmico dele também, se eu não me engano, é A. Tá bem longe aí dos atacantes em área atualmente. Ele só tem a vantagem mesmo do custo de energia baixo, mas é 3 rodadas para ele poder explodir o seu emblema negro, né? Deixando ele bastante ignorado aqui no Sangsei Awakening. Próximo, seu irmão, Pegasus Negro. Obviamente, né? Pegasus Negro, ele também é um atacante que consegue dar um debuff muito tosco. Para mim, ele é o pior cavaleiro aqui do Sangsei Awakening, sério. Ele é muito ruim. E isso está por conta também do seu baixo multiplicador de dano. Embora ele tenha a vantagem de gastar 1 de energia, mas é 210% de dano e acabou, já que praticamente as suas manchas negras não servem para quase nada na batalha. E a outra casa também bem injustiçada pelo seu multiplicador de dano e também pelo seu set de skill, que é muito tosco. Continuando nessa vibe também, mas o irmão é o dragão negro. Cara, misericórdia. Ele também tem um multiplicador de dano. Ele está bem melhor do que os demais, né? É 210% e consegue ter um adicional de 160%, totalizando 370%. Não, né? Mas isso aí é até que legal, 370%. Temos aí também uma condição de ativação desse dano total, que o alvo tem que estar controlado. Mas pelo menos, esse dragão oculto poderia ter um multiplicador de dano muito mais destruidor, podemos dizer assim, para ele ser mais usável, né? Afinal de contas, temos cartas que com bem menos conseguem fazer muito mais. Devido ao seu multiplicador de dano dele ser muito baixo, até mesmo o bairro, por exemplo, então o multiplicador de dano um pouquinho melhor, deixa o dragão negro bem esquecido aqui no jogo. Não vou falar dos demais cavaleiros negros, né? Nem o cisne negro, como o nosso amigo fênix negro, devido que eles já são suportes, né? Já que ele já tem suas estratégias voltadas para outro foco e não para causar dano. Então, pelo menos, eles não entrarão nessa lista. Outro classe B que é bastante ignorado também, que esse daqui misericórdia, viu? Fala sério. Também entrou na lista dos piores, por causa que o debuff dela, o buff, na verdade, é muito tosco, dela ficar devolvendo dano quando o inimigo tentar controlar os seus aliados. e ela devolve com o pifio 100% de dano, lembrando que normalmente a gente cosma ela, quer dizer, se alguém criou a coragem de cosmar ela, cosmaria ela como suporte, acaba que ela vai causar apenas 100% de dano. Ela teria que ser muito mais intimidadora quando o alvo tentar lá controlar algum aliado seu, ela causasse 500%, 600%, vibe menos, né? Com menos tem esse detalhe, se você quiser controlar o Minus com a sua maior net ativa, ele causa muito dano, então ela ficaria um bom counter de controle se ela tivesse um multiplicador de dano bem mais decente. Mas devido da GTA Arcade ter deixado aí com o pifio 100%, ignorada total. Alguns poderiam dizer do Django, mas o Django tem aquela estratégia dos Cavaleiros Negros, né? Então depende dos Cavaleiros Negros e não dele. E do Comandante também, ele tem um potencial de dano até ok, mas é bem moroso também. Então acaba que... Eu não joguei muitas vezes com ele, eu nem consegui acertar 5 sangramentos em um alvo, eu vou testar mais ainda para trazer uma review dele aqui para o canal também, mas eu acredito que ele esteja pelo menos no quesito dano melhor do que eles. Porque eu imagino que o Comandante, pelo menos, para causar dano em um boss, né? Eu não vou upar ele para isso, mas eu acho que ele para causar dano em um boss já seria bem mais decente. Mas vamos lá, classe B acabou, seriam esses mesmos, e nós vamos para os classe A. Começando com um dos protagonistas, Shiryu de Dragão, mesmo ele recebendo esse buff dele do despertador armador e de aumentar bastante o dano dele, nos meus testes, nos duelos sagrados, que eu sei que lá o dano normalmente é bem nerfado comparado à realidade dos duelos galáxicos, mas o resultado foi muito ruim. Além de ficar muito difícil conseguir o buff de dano dele, o multiplicador de dano dele de ataque base é baixo, então a ausência da gente cosmar ele como atacante e também o problema dele ter um ataque base bem baixo e toda aquela dificuldade de conseguir um multiplicador de dano maior com o seu despertar da armadura, acaba que deixou ele bem ignorado quando você pensa que ele poderia ter um potencial de se tornar um atacante em área bem interessante aqui no jogo. Já viram o Shiryu de Dragão mitando nos duelos galáxicos? Compartilha aí nos comentários o link do vídeo que eu gostaria muito de ver, porque eu nunca encontrei ele mitando em lugar algum. Herda de Cassiopeia, ela é simples herda de um multiplicador de dano bem decente, porque pra começar ela custa 2 de energia, só tem 110% de multiplicador de dano e ela não tem nenhum efeito adicional como a maioria das cartas aqui no jogo. Lembrando que pelo mesmo custo, o Shun Divino eu acho que causa mais de 200% de dano e além do 7 de habilidades do Shun Divino ser mil vezes melhor do que o 7 de habilidades aqui da nossa herda de Cassiopeia. Lembrando que a herda ainda é classe A, ela nem está tão longe assim de um classe S. E ela tem uma passiva que é muito estranha também, não serve pra nada. Essa daqui é a mais ignorada por não fazer nada e nem causar dano que é o seu maior foco que é causar dano. Como esquecermos do Deus Jabu que nos ilude no início do jogo limpando os oponentes na maior facilidade e na medida que a gente vai evoluindo no jogo a gente descobre que ele nos engana, né? O Jabu que ele precisaria é mesmo ter um multiplicador de dano melhor, ter um despertado armadura dele que aumenta ainda mais o seu dano, mas mesmo assim continua sendo um dano bem inferior. Lógico que o Jabu ele tem um set de habilidades ao contrário da herda de Cassiopeia, bem interessante, os efeitos das habilidades dele eu gosto muito, mas ele poderia pelo menos ter um multiplicador de dano muito mais decente aqui no Consonância Sextral, uma coisa tipo superior a 400%, afinal de contas a gente tem gente que causa muito mais dano ao custo de zero de energia, então você vê que o desbalanceamento aí tá grotesco no jogo, então é mais uma carta que teria potencial, tem habilidades legais, porém a de T-Arcade deixa a gente ignorá-lo devido ao seu multiplicador de dano ser muito baixo. Para citar dos classe A seriam somente esses mesmo, os demais eu diria que estariam entre razoáveis, há combos específicos como é a situação do nosso amigo Icky de Fênix, os dois inclusive, e o Zuhiha e o Shiryu sem armadura, eles já teriam alguns combos específicos para eles terem maior potencial, então de ruim mesmo que é ignorado por geral devido ao dano seriam esses três dos classe A. Referente às classe S, todos são interessantes, só precisam mesmo de upar skill, eles estão bem acima da média, não terem nenhum assim que você fala, ah, é bem ruim como já citei aqui de exemplos, então ficaria somente essas opções classe A e classe B, e assim mostra também o desbalanceamento que os atacantes classe A e classe B tem bem abaixo comparado aos atacantes classe S. A gente vê essa desproporção porque se a gente pegar os suportes, temos suportes metagame, classe A e classe B, vibe June, que é uma classe A, temos Kiki, que é classe B, Luna, classe B, sacerdotisa, ou seja, nós temos vários suportes classe B e classe A, talvez até mais suportes mesmo do que os classe S, mas quando a gente pensa assim em atacante, os classe A e classe B, eles estão muito abaixo da média. E aí, o que vocês acharam dessa minha lista? Vocês concordam comigo ou não? Então a minha lista se encerra por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e o entretenimento desse vídeo também, trazendo aí mais um vídeo diferente aí pra vocês. De qualquer forma, se vocês curtiram essa vibe, eu gostaria de ajudar o canal, não deixe de dar moral pro canal, deixando seu like, sua inscrição e se possível compartilhar. Comenta aí sobre esse tema, sobre o desbalanceamento de multiplicadores de dano, se vocês acham que deve sim existir essas cartas com multiplicador de dano muito baixo, que é só mesmo pra ser food, se é uma coisa legal pro jogo, ou se você acha que deveria mesmo aumentar o multiplicador de dano, como eu já citei aqui, porque pra mim, todas as cartas tem que ser utilizáveis, pelo menos para alguma estratégia. E realmente, é muito difícil utilizar algumas estratégias com multiplicador de dano dessas cartas, que tem como objetivo causar dano no seu adversário, né? Mas isso aí, agora gostaria de ler o que você tem a comentar, e claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!